Eu tenho que dizer também que nós vamos ter hoje um caso do Tudo por Amor fortíssimo. Daqui a pouco eu explico. Daqui a pouco eu explico sobre Tudo por Amor. Temos segredos fortes aqui. Segredos fortes. Vamos começar pelo primeiro segredo. Giovanni tem um segredo que vai deixar seu primo revoltado. O Giovanni tá aí já? Tá aí? Pode entrar, Giovanni. Pode entrar. Bom dia, Giovanni. Bom dia, João. Bom dia. Muito prazer te conhecer. Um prazer. Tudo bem. Senta aqui, Giovanni. Senta aqui. Giovanni, é verdade o que você vai revelar para o seu primo? Sim, é verdade o que eu vou revelar pra ele. É verdade que você se responsabiliza porque a coisa é muito séria. Sim, me responsabiliza. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu quero tirar esse peso nas minhas costas. Eu não consigo dormir por causa disso. E eu já não aguento mais. Eu quero esclarecer logo isso. Só pra lembrar, a produção não me colocou o nome do seu primo. Seu primo qual é? Thales. Hã? Thales. Thales. É o Thales. O seu primo é o Thales. Então, eu posso chamar o Thales? Pode ser. Thales. Pode entrar, Thales. Pode entrar. Bom dia, Thales. Bom dia, João. Muito prazer, Thales. Tudo bem com você? Thales, senta ali. Senta ali em frente ao seu primo. Thales, a produção, você deve estar achando estranho que o seu primo tá aqui. Você já sabe que ele vai te revelar um segredo. A produção deve ter te ligado dizendo que alguém ia te revelar um segredo. Mas você esperava que era seu primo? Não, eu tô surpreso, João, pra ser sincero. Você trabalha? Trabalho com atendente. Atendente. Na verdade, garçom. Garçom é atendente. A palavra correta é atendente. Sim. É atendente. Garçom é uma palavra francesa, na verdade, né? Acredito eu, se eu não estiver enganado. Né? Posso até ter enganado. Mas, se eu não tô enganado, me desculpe pela ignorância. Mas é o seguinte, o atendente, lá em Portugal, inclusive, as pessoas não falam garçom, falam atendente. Né? Muito bem. E você faz o quê, ô Giovanni? Bom, eu trabalho em gráfica. Gráfica. Também já trabalhei nisso, já falei várias vezes aqui. Sim. Eu trabalho já há um bom tempo em gráfica. Tem offset ainda lá? Tem, tem offset ainda, existe. Tá lá. E, bom, o que eu quero é tirar esse peso das minhas costas. Eu não aguento mais. Mas você tem noção do que você vai falar? Você vai deixar o teu primo revoltado. Sim, vou deixar, mas eu quero esclarecer logo isso. E eu não tô aguentando mais esse negócio, porque ele também, eu tô cheio dele, porque ele é muito folgado. Meu primo, eu não podia esperar, velho. Mas você só um primo pro pai de quem? É que a minha mãe é irmã do pai dele. A tua mãe é irmã do pai dele? Isso, minha mãe. A família se dá? A família se dá bem. Você que não se dá bem com ele. Eu não me dou bem com ele, porque ele é muito folgado. Que isso, a gente se conhece mais de 15 anos. Mas você é muito folgado, cara. Você não entende. Você quer que eu te leve em balada, busque em balada. Mas a gente pensar que a gente era amigo é pra isso, né? Mas amigo, amigo é uma coisa, você quer explorar de mim. Peraí, deixa eu te falar. Vocês são primos, primos. Como é que você disse que você conhece ele há 15 anos? Se vocês são primos, você deve conhecer ele quando nasceu. Não, mas é assim, João. Nós andamos de amizade, sabe? Quando ficamos adolescentes. Além de primos, amigos, sabe? Eu pensava que ele era meu amigo por esse vínculo que nós temos. Eu era seu amigo. Eu era seu amigo. Agora, você tá confundindo amizade com exploração. Você quer me explorar? Cara, mas eu nunca te explorei, velho. Já explorou sim. Quando a gente sai, quando a gente sai, você não ajuda em nada. Você não tem condição de me ajudar? Cara, eu não tenho condições. Mas não é tudo nas minhas costas, né? Vai ter que ficar tudo nas minhas costas agora? Claro que não. A gente é amigo, velho. Amigo é pra essas coisas. Amigo é pra essas coisas, mas você quer explorar de mim. Você não tem defeito também? Eu tenho defeitos, tenho vários defeitos. Eu não sou perfeito. Então, você é bagunceiro. Você sabe que você é bagunceiro, né? Eu sou muito bagunceiro. Fica nas costas dos seus pais, você mora com eles e não dá uma questão em casa. Você, seu quarto, ninguém consegue entrar no seu quarto. Seu quarto é cheio de bagunça, tudo jogado no chão. Eu sei, você tá falando que eu sou bagunceiro. Você também... Primeiro, pra você falar que eu sou bagunceiro, você devia ser organizado. Cara, você tá nervoso, tá vendo? Você perde a razão muito rápido. Só me diga uma coisa. Você acha que ele é uma pessoa temperamental? Ele é, ele é difícil. Ele é muito difícil. Ele é uma pessoa difícil? Sim. Agora, você tá preparado pra saber qual é o segredo dele? É, se ele me trouxe até aqui, João, né? Você vai mesmo revelar isso aí? Eu vou revelar. Você vai revelar mesmo? Vou revelar esse segredo. Porque você não podia ter falado lá em casa, cara? Na tia, cara. Você tá preparado pra revelar? Eu vou fazer até aqui, velho, pra falar. É isso que você quer fazer? Isso. Mas você é muito folgado. Você não dá pra conversar com você. Você é um playboy mimado, cara. Você tem inveja de mim? É isso. Você tem inveja de mim? Por que você expõe a gente pro programa inteiro aqui? Podia me falar lá em casa, na tia. Não, porque não dá pra conversar com você. O Giovanni disse que tem um segredo forte pra revelar para o primo. E é forte mesmo. E é muito forte. Tá preparado pra revelar? Tô preparado. Pode chamar? Rodrigo, pode entrar. Ele tem um segredo pra revelar pra esposa. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Senta aqui. Sim, graças a Deus. Muito bem. Rodrigo, é verdade que você vai revelar pra tua mulher? É, sim. Vocês estão casados há quanto tempo? Há dois anos. A coisa é séria, meu irmão. É séria. Você tá há dois anos com ela? Tô há dois anos com ela. Tem filhos? Com ela, não. Você tem filhos de outro casamento? De outro relacionamento. O teu filho, você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Dois. Qual a idade deles? O mais velho tem 15 anos e a menina tem 12. 12 anos. Posso chamar a sua mulher? Pode. Mas antes, ele vai revelar o segredo pro primo. Ele vai revelar o segredo. Pode revelar o segredo pro seu primo. Sim. Então... Giovanni, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Ó, Giovanni, italiano. É chamado João. Todo João na Itália é Giovanni. Né? Quer dizer, nome não se traduz, mas... Quando você fala que é João, ele fala Giovanni. Então, pode revelar o seu segredo, Giovanni, para o seu primo Tales. Então, já que você é tão bom, tão bom... Fala logo então, cara. Você me trouxe até aqui, né? Não, você deve todo mundo, cara. Você deve todo mundo. Eu sou trabalhador, graças a Deus. Já você que fica nas costas dos seus pais, os vagabundos... Você deve até o banco, cara. Você deve o banco. Fazer o quê? Pra vencer, você tem que fazer dívida, velho. Você tem que se dividar. É, mas você tem inveja de que eu sou sustentado pelos meus pais? Não tem inveja de você, graças a Deus. Nunca tive inveja. Nunca, nunca tive, não. De ninguém, muito menos de você. Nem um pouco, nem um pouco. Tem inveja desse cara, ele deve tá louco. Tá louco, tá de brincadeira comigo. Eu não tô de brincadeira com você. Então, aquele dinheiro que você me deu... Sim, que eu juntei seis meses, você tá falando, né? Isso, aquele dinheiro mesmo. Pra guardar a poupança. Isso, exatamente. Que tava na minha conta, na minha conta. Porque eu pedi pra você que eu tava com aquele problema no banco, que você sabe. Não, tá na minha conta, o dinheiro é meu. Porque o dinheiro é seu não, cara. O dinheiro é meu, veio com o seu emprego. Meu dinheiro. Tive que servir muito cliente estressado pra ganhar aquele dinheiro lá, que você sabe. Então, cala sua boca. Sabe aquele dinheiro? Então fala, meu. Já que você quer falar, fala. Eu gastei isso, gente. Aquele meu dinheiro que eu juntei seis meses. Gastei isso, gente. Era meu dinheiro. Era de brincadeira comigo, né? Tava na minha conta, tava na minha conta. Era meu dinheiro. Você tá doido. Precisei comprar roupa, cara. Precisei comprar roupa. Com roupa ainda. Meu dinheiro que eu jalei seis meses, atendendo um monte de clientes estressados. Era meu dinheiro, tava na minha conta. Eu trabalhei de feriado e daí? Não importa. Mas aí, cara, você acha certo isso? Você já está no meu dinheiro. Não, não acho certo. Você acha certo isso? Não, não acho certo. Muito bem. E agora, qual é a solução? Ele vai ter que me pagar, João. Ah, tá. Quantas coisas você já me perguntou? Não, não, não. Você não vai pagar ele? Eu não vou pagar ele. Não vai? Seis meses, cara. Não vai? Não vou te pagar, cara. Não vou te pagar. Na cara de pau assim, não vou. Ah, cara, não vou. Não vou te pagar. Eu não vou te pagar. Ó, vem cá. Eu nem vou me meter. Eu acho que você tem que conversar exatamente isso. Mais rapidamente com o advogado, com quem você quiser. Porra, rapaz, pelo amor de Deus. Não faça isso. Vai lá vocês dois. Ó, cuidado aí. Cuidado aí. Não vão entrar em atrito aqui, não. Pelo amor de Deus. Bom, posso chamar sua esposa? Não, não. Sem atrito aí. Sem atrito aí. Sem atrito aí.